Bom, começando então a nossa semana, o nosso evangelho de hoje, encerrando a nossa semana, depois de termos passado por uma fase bastante turbulenta em termos de vibração, em termos de sintonia com o mundo espiritual nessa época de carnaval, por mais que a gente goste, por mais que a gente foque o nosso pensamento no lado positivo da festa, infelizmente, grande parte dos participantes dessas comemorações acabam extrapolando um pouquinho, e esse pouco de extrapolação é muito se comparado com aquilo que acontece na nossa relação com o mundo espiritual. Então hoje a gente fecha a nossa semana, harmonizando os nossos pensamentos, harmonizando aqui o nosso trabalho, e agradecendo por mais essa nossa reunião. O nosso estudo de hoje, o Evangelho no Lar, nós vamos estudar o texto de número 146 do nosso livro Vinha de Luz. Quem segue? É, em todo lugar, né Pedrinho, não é só aqui em São Paulo, acho que no Brasil, de modo geral, onde se tem comemoração, o pessoal gosta de aproveitar um pouquinho mais do que pode, sem ter muita consequência. Isso tem uma relação muito direta com o nosso tema de hoje, com o nosso estudo, porque quando nós falamos sobre estarmos aqui encarnados, a partir de um momento, a gente tem estudado bastante essa semana, sobre filosofia, né, essa semana e anterior também, sobre filosofia, né, principalmente no estudo antropológico, que fala sobre a origem do homem, a origem do pensamento, a sua cultura, os seus hábitos, suas tradições. E aí então nós analisamos que no início, tá, vai com Deus, bom dia, que no início da nossa vivência terrena, a partir do momento em que nós começamos a assumir responsabilidades, que nós começamos a desenvolver um pouco mais do nosso livre-arbítrio, a nossa vida se tornou uma vida de consequências, já não mais aquela vida instintiva, apenas para estimular os nossos sentidos, os nossos sentimentos, a nossa inteligência, mas começamos a pôr em prática aquilo que nós já tínhamos adquirido. E nessa situação de praticar a nossa vontade com uma certa razão, começamos então a sofrer as consequências daquilo que nós fizemos. Mas pelo fato da gente não ter ainda maturidade, isso lá no passado, né, a gente nem fala de agora, a gente não ter maturidade para fazer uma avaliação daquilo que a gente faz, né, do preço que se paga, por cada escolha que nós fazemos, é uma escolha positiva, uma escolha negativa, seja ela qual for, então nós agimos meio que no impulso, a gente faz o que dá vontade e seja o que Deus quiser. E as coisas são exatamente como Deus quer. Nos trouxe a lei de causa e efeito, que ela é para nós uma diretriz de vida, talvez a pedagogia mais sábia que exista, porque nos faz aprender com as próprias experiências, né, nós damos continuidade naquilo que para nós nos proporciona felicidade e nós interrompemos um ciclo quando as escolhas são dolorosas. Então, inicialmente, como nós conversamos, nós passamos pela fase de adestramento, recompensa e castigo, e depois entramos na fase da sabedoria, onde nós decidimos o certo e o errado antes de praticar. Durante muito tempo, a humanidade viveu solta dentro dessa inconsequência, dessa imaturidade, e aí, então, nós podemos imaginar como foi elaborado no mundo espiritual a vinda de Jesus aqui ao nosso meio, para trazer os ensinamentos que ele trouxe. Porque hoje, dentro da nossa visão tradicional, religiosa, nós olhamos Jesus como sendo alguém que veio para salvar a humanidade, e essa salvação significa vá atrás dele que você se salva. E nós temos conversado sobre isso, já nos últimos encontros, uma interpretação equivocada, que nós, encarnados, de modo geral, seja de que religião for, principalmente, e naturalmente, as religiões que são cristãs, que seguem os evangelhos, e aí nós temos as religiões católicas, temos as evangélicas, temos as espiritas, temos a umbandista, e temos ali aquelas que seguem esses princípios, que acabam fazendo, vendo essa interpretação de que Jesus é simplesmente um indivíduo que veio para salvar todo mundo, sem exigir que nós tenhamos nenhum tipo de esforço, nenhum tipo de mudança. E Emmanuel separa para nós aqui nesse texto, um versículo do livro de João, capítulo 8, versículo 12, que diz assim para nós, isso naquela passagem, vocês se lembram, quando é feito aquele relato, da mulher adúltera, que foi levado pelos fariseus, até Jesus, dizendo que pela lei mosaica, ela deveria ser punida, devidamente, até mesmo pelo apedrejamento. E aí então Jesus, escrevia no chão, sem olhar para a cara deles, e apenas perguntava, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E ele continuava escrevendo, ninguém sabe o que ele escrevia, mas ele não dava muita atenção, e até então, que depois de um momento, ele se voltou em direção àqueles fariseus, e aqueles publicanos, e percebeu que nenhum deles mais estava lá. E aí conversando com a mulher, perguntou, quem vai te acusar agora? E ela disse, ninguém. E ele falou, eu também não te acuso. Então, vás e não teques mais. E essa passagem era muito profunda, porque percebe que não existe uma preocupação, de ficar condenando, escolhendo quem vai para esse lugar, ou para aquele lugar, para ser punido, ou para ser beneficiado. Ninguém faz esse tipo de julgamento. Mas na verdade, quando nós decidimos, escolher um caminho, decidimos por um caminho, na nossa vida, esse caminho nos traz, as consequências, pertinentes a ele. E aqui então, nesse episódio, do Antigo Testamento, Jesus faz essa citação. E outra vez, Luiz falou de Jesus, dizendo, isso dizendo aos fariseus, e aos publicanos, Eu sou a luz do mundo, quem me segue, não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E é exatamente essa passagem, que gera para nós, todas essas interpretações equivocadas, porque, voltamos a trazer, aquela interpretação, frequentou muitas escolas, Armando, tem muitos relatos que falam, que Jesus, tinha uma relação muito próxima, com os essênios, que traziam para ele, as instruções, instruções, sobre questões espirituais, e também, provavelmente, questões pedagógicas, porque era um povo muito sábio. Agora, a gente não tem, assim, relatos claros, sobre isso, até porque, a infância de Jesus, ela era muito pouco falada, e quem fala, não tem o atestado, digamos assim, daquilo que o Evangelho, aquilo que a Bíblia traz, e aqueles que elegeram a Bíblia, como sendo o livro, intocável, não aceita, nenhum tipo de colocação exterior, mas durante a sua infância, ele ficou, ficou ali convivendo, com outras pessoas, com outros sábios, com outros espiritualistas, aprendendo, tudo aquilo que dizia respeito, a essa vida espiritual, então, e naquela época também, a gente lembra que a educação, era feita, de uma forma doméstica, tinha ali, os professores, os professores particulares, os preceptores, que também orientavam, as famílias de grande posse, então a gente não sabe, exatamente como isso funciona, e tinha escola judaica também, que provavelmente ele deveria frequentar, porque já que a família dele era judaica, também tinha esse contato, então, essa interpretação que se faz, a respeito dessa passagem, quem me segue, não andará nas trevas, traz exatamente, essa visão equivocada, que nós pensamos sempre assim, você tem que ser um seguidor, e sendo um seguidor, basta que você não faça nada, além de ir atrás, e ouvir aquilo que se fala, mais ou menos, como aquilo que a gente ouve hoje, Jesus não anda peregrinando, mais pelas cidades, como acontecia no passado, mas, ele se encontra, dentro dos templos religiosos, dentro das casas religiosas, e nessas casas religiosas, as pessoas vão exatamente buscar, esse, praticar esse ato de seguir, eu estou seguindo, porque eu frequento, eu estou seguindo, porque eu vou, eu estou seguindo, porque eu falo o tempo todo, eu estou seguindo, porque eu pratico, aquelas práticas, eu coloco em prática, aquelas ações, religiosas, ou ações exteriores, vinculadas àquela religião, então, hoje as pessoas têm essa ideia, de que fica muito mais fácil, você se salvar, simplesmente seguindo, simplesmente seguindo, mas a doutrina nos trouxe, uma visão bastante diferente, e até mesmo, colocando, de uma forma bem clara, aquela interpretação, de que, aquela interpretação, de que, a cada um, segundo as suas obras, cada pessoa, é capaz, tem a responsabilidade, de construir, seu próprio caminho, a Betinha colocou, lá em cima, para nós, a grande espera, de Cora Novelino, tem algumas informações, sobre essa passagem de Jesus, com os essênios, então, temos ali, essa informação, e outra também, Arpas Eternas, também fala sobre isso, só um parêntese aqui, André também colocou, ontem minha cunhada, Carola, disse que Jesus fundou, a igreja católica, uma interpretação, que cada um faz, então, que na verdade, Jesus, ele trouxe uma doutrina, mas, não teve fundação nenhuma, até porque, a igreja católica, foi fundada, no século 5, 500 anos, 400 anos, depois de Jesus, então, ele não teve pretensão, nenhuma, de criar uma instituição, a mãe colocou, e mesmo porque Jesus, queria a prática, dos seus ensinos, o respeito ficará para Deus, então, o que se espera, na verdade, o que Emmanuel coloca para nós, são essas passagens, que vai ao encontro, daquilo que vocês estão colocando, na área de texto, há crentes, que não se esquivam, as imposições, do culto exterior, quando se fala em crentes, são aqueles que acreditam, não são aqueles que, porque, eu lembro que no passado, durante a minha juventude, durante a minha infância, havia aquela ideia, de que o crente, era o evangélico, mas hoje, quando a gente fala de uma, utilizando a acepção da palavra, de um modo muito mais amplo, nós temos ali, o crente é aquele que acredita, nós temos as nossas crenças, outras religiões, trazem também, as suas próprias crenças, e então, cada um, acredita naquilo, que o satisfaz, que o faz feliz, mas aqui, o que nós colocamos, é que muitos desses crentes, não abrem mão, das imposições, do culto exterior, e o que exatamente, seria esse culto exterior, reclamam a genoflexão, que é o ato de ajoelhar, e o público trovejante, de momento a momento, quer dizer, aquele público barulhento, que tem que cantar, que tem que gritar, que tem que fazer, e acontecer, então, além da forma da prece, da forma do vestuário, da forma como se relaciona, com os sacramentos, com as instituições, eu lembro que a Vaninha comentou, antes de ontem, até a gente conversava sobre isso, beijo Luísa, beijo, bom dia pessoal, a Vaninha comentava sobre isso, sobre aquele hábito, que normalmente as pessoas tinham, quando passavam em frente às igrejas, principalmente da igreja católica, fazer o sinal da cruz, e tudo mais, mas era só naquele momento, não tinha essa preocupação, então, esse culto exterior, ele era muito, se torna muito importante, para a grande parte, desses seguidores, porque é a forma, como eles se relacionam, com Jesus, ou seja, eu tenho que mostrar, isso, exteriormente, eu tenho que mostrar isso, através, de atitudes, através de palavras, através da aparência, mas na verdade, quando se fala, sobre esse seguir, vem muito mais, do modo de pensar, daquilo que se fala, daquilo que se faz, e continua, preferem outros, o comentário leviano, acerca das atividades gerais, da fé religiosa, confiando-se a querelas inúteis, ou barateando os recursos divinos, aqui nós encontramos, grande parte, daqueles que, que seguem, alguma religião, pessoas, que se preocupam muito mais, em fazer críticas, disputas, e ver, aqueles que tem, uma religião diferente, uma crença diferente, como adversários, e aí então, nós percebemos, que na verdade, são pessoas, que estão tentando, conquistar-se, umas as outras, conquistarem-se, umas as outras, e não se preocupam, com a essência, do porquê, estarem seguindo, aquela fé, de estarem seguindo, aquela religião, então na verdade, ela me serve, como uma filosofia de vida, que promove, a minha transformação interior, mas eu não consigo, fazer isso, quando eu encontro, alguém do meu lado, praticando uma religião diferente, aquilo me incomoda, então na verdade, eu fico incomodado, com aquilo, e me preocupo, em converter aquela pessoa, em fazer proselitismo, em ofendê-la, naquilo que ela acredita, e eu me esqueço, exatamente, do porquê, eu estar seguindo, aquela religião, ou mesmo, barateando, os recursos divinos, como é que coloca, para nós aqui, comercializando, aquilo tudo, que chega do mundo espiritual, para o meu benefício, a multidão, dos seguidores, desse tipo, costuma declarar, que as atitudes externas, e as discussões doentias, representam para ela, sacrosanto dever, contudo, tão logo surgem inesperados golpes do sofrimento, ou da experiência na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismo sem esperança. Essa frase, ou esse parágrafo, é a chave, desse texto, porque diz exatamente isso, que quando se fala, num mundo de provas e expiações, como nós, num mundo onde o sofrimento existe, porque nós ainda nos equivocamos, nas nossas escolhas, no texto, no áudio inicial, que nós ouvimos aqui, na harmonização, no nosso trabalho, teve uma passagem que dizia, que ou nós erramos por ignorância, ou nós erramos por orgulho, ou nós erramos por egoísmo. De qualquer forma, nós cometemos os nossos erros. Erramos porque fazemos escolhas, que nos proporcionam um tipo de prazer, muito mais ligada, às nossas sensações, nós vivemos em função das sensações, nós nos alimentamos, com a comida, que nos proporciona prazer, nós bebemos, nós agimos, nós praticamos atividades físicas, tudo aquilo ligado, à sensação de prazer, que o nosso corpo pode oferecer. E o espírito, estando ligado, a esse corpo físico, acaba então, participando, acaba então, sentindo, essa satisfação. Daí então, que na nossa vida hoje, pelo fato de nós ainda queremos, vai com Deus, Miriam, pelo fato de nós queremos ainda, viver em função desses prazeres, nós nos esquecemos, que cada escolha tem um preço. Nos detalhes simples do cotidiano, que hoje a própria ciência, se preocupa em orientar, se você comer, um alimento, que te proporciona muito prazer, mas que traz ali, elementos que são prejudiciais à saúde, nós preferimos o prazer, do que o prejuízo. Uma fritura, um doce, um alimento que tenha muitos escondimentos, isso vai nos prejudicar, de alguma forma, o nosso trato grácio intestinal, o nosso sistema cardiovascular, vai nos trazer prejuízo, mas a gente não está preocupado com isso. A gente quer sentir aquele prazer, a satisfação do paladar. Os nossos sentidos, que são, o mais importante para nós. Então, nós gostamos de ouvir, nós gostamos de ver, nós gostamos de experimentar, seja como for, para sentir esse prazer. E é então, vivendo, nessa superficialidade, da nossa existência, que foi exatamente como Jesus, chegou até nós, dizendo assim, eu vim aqui para poder, falar com vocês diretamente, e mostrar que vocês estão, num caminho, que vai gerar sempre, muito sofrimento. Então, seria mais ou menos, essa a ideia, eu vim pessoalmente, para falar com vocês. Eu vim pessoalmente, mostrar, que, a vida que vocês estão levando, é uma vida que, infelizmente, vai levá-los a muito sofrimento. Então, eu vou trazer para vocês, vou demonstrar, na prática, como isso pode ser feito, de um modo diferente. E aí então, nós, equivocadamente, interpretamos errado, esse modelo, que ele nos apresentou, nos esquecendo, que na verdade, essa transformação íntima, é o que vai fazer, com que a gente se livre, desse pântano de sofrimento, onde a gente se encontra atolado. Por isso então, nessa frase principal, que eu comentei com vocês, Emmanuel diz para nós, que todo mundo fica praticando, a gente vai ao centro espírita, a gente participa de palestra, a gente participa dos trabalhos, que são realizados, cada um vai para o seu culto, cada um vai para a sua missa, tudo isso, na verdade, não passa de culto exterior, não passa de uma prática, que para nós, ainda continua sendo prazerosa. Mas que intimamente, nesse seguir Jesus, no seu exemplo, na sua conduta, nós ainda não entendemos, e por isso se coloca para nós, tão logo surgem inesperados, os golpes do sofrimento, ou da experiência, na estrada vulgar, precipita-se em sombrio desespero, recolhendo-se em abismos, sem esperança. Então na verdade, a partir do momento em que, a brincadeira muda de tom, porque nós estamos brincando, todos os dias, de sentir prazer. Quando essa brincadeira, muda de tom, e acontece algum problema, na nossa vida pessoal, a gente então para, e começa então, a sentir os efeitos negativos, desse sofrimento. Aí então vem as doenças, vem a depressão, vem a tristeza, vem a desilusão, vem aquela sensação de abandono. Mas na verdade, somos nós, que não nos demos conta ainda, que intimamente, nós nos encontramos vazios. Nós não conseguimos preencher, o nosso íntimo, com essa palavra verdadeira, que nos fala sobre, que nos fala sobre, esse fortalecimento, que é necessário para todos nós. Porque quando a gente assimila, de fato, esses ensinamentos, na sua mais profunda, essência, nós temos certeza, de que nós somos espíritos imortais, nós temos certeza, de que nós somos espíritos, que não estamos sozinhos, estamos sempre amparados, nós sabemos, que nós temos força suficiente, para sairmos de qualquer situação, em que nós nos envolvemos. porque por mais difícil, que ela possa parecer, ela se torna pior, quando nós potencializamos, esse sofrimento. Através do desespero, através da desilusão. Então eu vejo uma situação, eu posso encarar, ou seja, pensemos o seguinte, numa situação, bastante drástica, nós vemos todos os dias, pessoas, perdendo seus entes queridos, por causa de um acidente, por causa de uma doença, e aquela pessoa, então fica desamparada, não tem mais o contato, com a pessoa que ama, ou com as pessoas que ama. E aí então, o que ela faz? Ela entra em desespero, e diz assim, a minha vida acabou, a minha vida não tem mais sentido. Eu vi isso recentemente, naquele, no filme, as cartas psicografadas, por Chico Xavier, que saiu agora, e traz o depoimento, de muitas mães, que se aproximaram, da doutrina espírita, aceitaram a doutrina, e estudam a doutrina, depois de passarem por uma perda, que para elas, era desesperador. Mas se a gente pensar assim, friamente, não desconsiderando a dor, porque a dor, realmente nos toma, e não é tão simples assim, a gente se livrar dela, apesar da desencarnação, a vida continua. Apesar da desencarnação, nós continuamos vivos, apesar da desencarnação, as coisas continuam exatamente, como estavam, no sentido do dinamismo da vida. Mas somos nós, que nos paralisamos, diante daquele sofrimento. Quando acontece, de uma situação dolorosa, na nossa vida pessoal, financeira, de saúde, de relacionamento, seja como for, as coisas aconteceram, porque fazia parte, de um processo. Mas nós, continuamos, podemos continuar, nossa vida, pela força que nós trazemos, mas infelizmente, a gente se entrega, àquele sofrimento, e a nossa vida paralisa. E por que, que isso paralisa? Exatamente, o que foi colocado, por Emmanuel, para nós. porque nós, na verdade, alimentamos muito mais, as palavras, aquele culto exterior, da crença que nós abraçamos, e deixamos aquele vazio interior, sem nos fortalecermos, de fato, para enfrentar, essa vicissitude, para enfrentar, essas dificuldades, que surgem para nós. Então, quando surge um obstáculo, eu falo, ai meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? A gente não tem confiança, para seguir, porque a gente não entendeu, ainda, que de fato, quem nós somos, de fato, qual é o nosso papel, aqui no mundo. E basta a gente perceber, que no momento, em que a coisa aperta, ou nós, nos entregamos ao desespero, ou nós, enfrentamos a situação, como ela é de fato, através da nossa razão, através do nosso equilíbrio. Pelo fato, da gente viver ainda, essa instabilidade emocional, que é característica, da nossa natureza, nesse estágio, que nós nos encontramos, qualquer situação, nos abala. assim como qualquer felicidade, não se diverte. Eu ganho uma coisa pequena, encontro com alguém, é uma felicidade enorme. Acontece alguma coisa, eu entro no desespero enorme também. Então, na verdade, nós ficamos oscilando, entre os extremos da situação, ou eu fico muito feliz, com alguma coisa, ou eu fico muito triste, com alguma coisa, mas nós nos esquecemos, de manter o equilíbrio, nas duas situações. Entendendo, qual é exatamente, a nossa vivência aqui hoje, qual é o objetivo, de nós estarmos aqui. Continua, Nessas horas cinzentas, os aprendizes, sentem-se abandonados, e oprimidos, mostrando a insuficiência interna. Muitos se fazem relaxados, nas obrigações, afirmando-se desprotegidos, de Jesus, ou esquecidos do céu. Isso ocorre, porém, porque não ouviram, a revelação divina, qual se faz necessário. Olha só essa informação. Isso acontece por quê? Porque nós não conseguimos entender ainda, o porquê, de estarmos aqui, e qual é exatamente, a fórmula, para podermos, superar, para vencermos o mundo, que nós vivemos aqui hoje. Aquela passagem clássica, de Jesus, que dizia para nós, que eu venci o mundo, e nós podemos vencer também. O que significa vencer o mundo? Esse mundo, na verdade, ele fala do mundo das sensações, do mundo da ignorância, do mundo da inconsequência, da irresponsabilidade. Quando nós amadurecemos, nós paramos de fazer essas escolhas, que são simples, que são fúteis no nosso dia a dia, e começamos então, a ver de um modo diferente. Eu começo a tomar decisões, que de fato são importantes, para a minha vida. E daí então, essas escolhas que eu faço, elas dependem do quê? De uma orientação. Elas dependem do quê? Dependem de uma referência, para que eu possa tomar as decisões corretas. E essas referências, já chegaram para nós, através desses sábios espíritos, que ou estiveram entre nós, ou nos influenciam no presente. Então, na verdade, nós falamos sobre, nós gostamos de conviver, mas nós ainda não ouvimos, a importância, não entendemos, não ouvimos, a mensagem que chegou para todos nós, falando que exatamente, como nós devemos viver a nossa vida. Naquele sermão da montanha, Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa a felicidade. Felizes, né, os que são perseguidos, felizes os que sofrem. Mas não a felicidade mórbida, mas felizes aqueles que sofrem, limpando a sua consciência, purificando a sua consciência, daquilo que veio como consequência. Então, a gente age de tal forma, nós fazemos escolhas, durante um período da nossa vida, a gente está ali caminhando, numa determinada situação, a gente se envolve com uma pessoa, a gente se envolve numa situação, a gente tem atitudes que podem ser prejudiciais, que naquele momento para nós, é extremamente prazeroso. Mas a gente se esquece, bom, eu fiz essas escolhas hoje, como é que isso vai se desenrolar na minha vida daqui para frente? Daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a alguns anos. Porque daqui a alguns anos, daqui a cinco, seis, dez anos, eu vou estar preso numa determinada situação, que eu vou olhar para trás e vou perguntar assim, por que eu fiz aquela escolha naquele momento? Bom, no presente, nós olhamos para trás e vemos que as escolhas já foram feitas, e que hoje nós vivenciamos as consequências dessas escolhas. Mas, a gente tem aquela passagem interessante do Chico, que ele diz assim, que nós não podemos voltar para trás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim, que significa o que? Bom, aquilo que já foi feito, foi feito. Então, eu tenho que ter força para poder superar, eu tenho que ter coragem para poder vencer, e tenho que ter agora maturidade para fazer as escolhas diferentes a partir de agora. Porque se eu continuar tomando ainda atitudes movidas pelo desespero, movidas pelas sensações, eu vou no futuro lamentar novamente. Então, a gente fica preso nesse círculo vicioso, de eu faço escolha e sofro, faço escolha e sofro. Aí, porque eu sofro, eu faço uma escolha movida pela rebeldia. Quer saber também? Já que é assim, eu vou fazer essa escolha. Não adianta. A coisa mais dia ou menos dia vai chegar de novo, ela vai voltar como um retorno dessa lei de causa e efeito. Então, é o momento da gente parar assim, bom, eu estou sofrendo nesse momento. Eu tenho que lidar com essa dificuldade. Então, eu tenho duas formas de lidar com ela. Ou lidar com sabedoria, para fazer com que as coisas não piorem, mais do que já estão. Ou eu me rebelo e faço qualquer coisa para ver no que dá. Essa rebeldia tem o seu preço. Essa rebeldia vai fazer com que a gente tenha que consertar aquilo que não foi feito. E daí, então, o modo como lidar com essas dificuldades que vem exatamente desses ensinamentos que nós estudamos o tempo todo. Não precisamos decorar Novo Testamento, não precisamos decorar Evangelho segundo o Espiritismo. Basta que a gente entenda que quando se fala sobre equilíbrio, sobre sabedoria, sobre bondade, sobre caridade, conosco mesmo principalmente, a gente nem fala com os outros. Porque se nós fazemos essas escolhas equivocadas agora, significa que a gente não tem misericórdia com a gente mesmo. Que a gente não é capaz de ter caridade com a gente mesmo. Porque se nós, muitas vezes, não tomamos uma decisão para não prejudicar as pessoas, nós nos esquecemos que a maioria das decisões prejudicam a nós mesmos. É aquele auto-amor que sempre se fala. Eu tenho muita facilidade para amar as pessoas, mas eu esqueço de amar a mim mesmo. E esse esquecimento vem exatamente no tipo de vida que nós vivamos hoje. Daí, então, porque nós não ouvimos esses ensinamentos para entendermos que nós estamos aqui com um propósito. Não estamos aqui por acaso. Continua aqui o texto. O mestre não prometeu claridade à senda dos que apenas falam e creem. infelizmente, é o que acontece com a maioria de nós. Nós falamos e acreditamos. Ah, eu acredito que Jesus tem esse tem esse objetivo que ele é capaz de fazer. Eu falo sobre o que ele fez. Eu falo sobre o que outros espíritos fizeram. Eu falo, falo, falo e acredito. Assinou, no entanto, real compromisso de assistência contínua aos discípulos que o seguem. É esse seguir que faz a diferença para nós. Nesse passo, é importante considerar que Jesus não se reporta a lâmpadas de natureza física cujas irradiações ferem os olhos orgânicos. Asegurou a doação de luz da vida. Quem efetivamente se dispõe a acompanhá-lo não encontrará tempo a gastar com exames particularizados de nuvens negras e espessas porque sentirá a claridade eterna dentro de si mesmo. Quando fizeres, pois, o costumeiro balanço de tua fé, repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procura seguir os passos no caminho comum. Seguir Jesus tentando imitá-lo tentando fazer o que ele fez para nós seria uma pretensão muito grande. Porque não adianta a gente querer imitar alguém que por personalidade própria já alcançou o status de tamanha sabedoria. Nós não podemos brincar de ser sábios nós não conseguimos brincar de ser bons não conseguimos brincar de ser generosos não adianta a gente querer fazer de conta que nós somos aquilo que nós não somos. Porque vai chegar uma hora em que a própria experiência da vida vai fazer com que a nossa máscara caia. Mesmo que a gente tente se iludir algumas vezes a gente pensa assim eu quero ser uma pessoa boa e a gente fala com tanta convicção que nós acreditamos que nós somos uma pessoa boa. Só que no momento em que acontece uma situação pequena particular na nossa vida no nosso cotidiano no nosso dia a dia a gente cai tropeça porque na verdade essa bondade ela exige de nós muito mais do que a crença ela exige de nós atitudes então todos nós que vivemos dentro desse meio das religiões das filosofias de modo geral nós temos esse pensamento que nós nos envolvemos naquela atmosfera que nós acreditamos que somos nós que somos capazes de gerá-la mas que na verdade nós estamos ali apenas absorvendo não sabemos não, eu não diria hipocrisia mas é porque isso é feito de uma forma muito inocente hipocrisia ela é feita intencionalmente é uma maldade do ser humano nós falamos da ingenuidade mesmo porque nós acreditamos tanto nisso que nós chegamos no momento em que nós acreditamos que somos algo que não alcançamos ainda exatamente porque nós não somos reais seguidores nós falamos sobre nós acreditamos aquilo nós participamos nós gostamos mas nós de fato não somos capazes ainda de sermos uma referência então é exatamente esse ensinamento equivocado que nós aprendemos durante muito tempo tanto tempo na nossa vida que era aquela coisa vai para o centro espírita vai para a igreja vai rezar vai participar da missa vai isso vai isso a gente ia e movido por esse automatismo a gente vivia exatamente essa superficialidade da nossa fé então não adianta a gente querer como colocou para a Deise aqui mas não é válido tentar imitar o mestre ou pessoas boas como água mole em pedra dura imitar eu não diria que seria saudável Deise porque a imitação ela é sempre superficial sempre falsa como o próprio nome diz se você comprar uma imitação de um relógio famoso você sabe que vai acontecer mas na verdade a gente precisa parar e não tentar imitar mas a gente começar de fato a reconhecer quem nós somos a detectar em nós aquilo que é falho e começar a trabalhar dentro do nosso tempo dentro dos nossos esforços aquilo que foi trazido para o nosso como ensinamento diante das situações que a nossa vida oferece porque aí sim eu vou viver de fato porque quando tem aquela passagem no evangelho que diz assim o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para conter as más inclinações se eu tento imitar alguém eu não estou vivendo a minha vida eu estou vivendo a vida dele e no momento em que a situação surge um obstáculo surge uma situação dolorosa surge eu não vou saber como lidar porque ele lidava de uma forma diferente Jesus lidava com uma forma diferente com a vida Jesus lidava com uma forma diferente com a morte ele lidava diferente com o amor lidava diferente com a agressividade e nós como lidamos com isso? então nós precisamos na verdade criar em nós nossas dificuldades são diferentes e nossa forma de lidar com elas também são diferentes então por isso nós temos que fazer o que? temos que buscar esse autoconhecimento que os espíritos sempre falam e que a gente ouve tanto autoconhecimento reforma íntima são expressões tão interessantes tão bonitas que merece até ficar no para-choque ou no adesivo do carro mas a pergunta é nós entendemos o que significa esse autoconhecimento quem sou eu na verdade? quem sou eu? e diante da vida que eu tenho hoje qual é exatamente o peso das minhas escolhas? se eu estou sofrendo hoje eu sofro por quê? qual foi a origem desse sofrimento? o que eu fiz naquele passado? o que eu não posso fazer a partir de agora? porque é muito comum a gente dizer assim ah, porque a vida foi ingrata comigo porque Deus esqueceu de mim porque não tem ninguém que me ajude na verdade a gente não busca em nós as responsabilidades desse ato e é um processo extremamente difícil da gente buscar esse autoconhecimento da gente reconhecer as nossas falhas a gente não precisa dizer publicamente eu não preciso dizer pra vocês aqui começar a relacionar quais são as minhas imperfeições isso geraria em mim um constrangimento e pra vocês não seria interessante mas quando eu começo a olhar pra mim mesmo começo a pensar assim poxa vida eu me lembro que naquela situação que eu conversei com aquela pessoa ela ficou chateada comigo ah, problema dela aí eu tenho que parar e voltar peraí ela ficou chateada comigo por que ela ficou chateada? o que eu fiz? aí de repente eu falei alguma coisa eu agi de alguma forma eu falo eu não acredito que eu fiz aquilo então eu já consegui detectar o que? uma dificuldade que eu tenho pra lidar com certa situação e que a partir dali eu vou decidir eu não vou mais fazer isso se eu não conseguir por orgulho me desculpar com ela eu posso garantir que eu não vou fazer aquilo de novo agora se eu puder me desculpar com ela ótimo de repente eu pego na minha vida uma relação afetiva que uma escolha que eu fiz no passado uma situação que eu vivenciei me provocou uma certa dor já libero pra você Tino só um instantinho querido uma situação que eu vivi coisa e tal aí eu falo assim ah mas essa vida não presta é culpa daquela pessoa porque eu sou infeliz e tal peraí eu não fui obrigado a fazer aquela escolha fui eu que fiz eu fiz aquela escolha deliberadamente porque pra mim era interessante porque eu era feliz eu sentia prazer naquele momento mas eu não pensei mas peraí como serão os próximos dias os próximos anos a partir daquela escolha que eu fiz então aquilo que nós colocamos agora as escolhas estão feitas os problemas surgiram como eu vou lidar com isso aí então eu vou ter que começar a reformular os meus valores a observar como eu posso lidar com isso essa é a situação vou passar pro Tino rapidinho a gente já volta em seguida inclusive já lendo aqui o texto que vocês colocaram com você Tino grande abraço meu amigo vamos lá desculpa Zeque desculpa pessoal é que pra me digitar realmente é difícil eu tô aqui sozinho vou procurar ser bem rápido eu acho que isso é uma grande tudo que você tá falando é uma grande consequência de nós estarmos estudando muito isso porque eu observo pelo menos aqui muitos espíritas em situações assim dizer eu estou perfeito para a minha evolução eu acho que nunca nós estamos perfeitos para a nossa evolução sempre a gente pode estar fazendo o melhor e aquela coisa se você não sabe é melhor ficar quieto é ficar quieto e refletir sobre os seus atos agora julgar estou perfeito para a minha evolução e principalmente nós estudantes do espiritismo que graças a vocês que me abriram as portas para o espiritismo uma coisa que está me encantando muito cada vez eu busco mais a gente vê que tem muito 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 que aprender só que aos olhos de quem está de fora eles nos cobram eles nos cobram a ser Jesus e é isso que a gente não pode esquecer as pessoas elas cobram da gente e cabemos a nós dentro da nossa evolução lógico estar agindo com o maior amor possível não querer se comparar a Jesus ter ele como exemplo eu acho que isso é o fundamental ter ele como exemplo é o que eu tento fazer mas ainda estou bem longe disso mas é o que eu tento mas nós nós espíritas estudantes do espiritismo as pessoas sentem não é um desafio delas elas sentem que nós temos que entender nós temos que saber nós temos que entender o que ela está passando o que ela precisa o que ela necessita e não consegue entender que tudo tem o seu tempo e nós não somos Jesus estamos bem longe de ser Jesus nós apenas sabemos não temos o álibi da ignorância a única coisa que nós não temos é esse que é o qual cada vez mais nos cobra mas tá bom era só a minha opinião um grande abraço um grande beijo para todos mas isso daí é um grande problema dentro do espiritismo eu acho que em qualquer outra religião não é um problema é o autoconhecimento é aquela coisinha que vai cutucando a gente por dentro mas tá bom um grande abraço para todos mas tenhamos muito cuidado com essa palavra com essa frase estou perfeito para a minha evolução eu sou contra essa frase mas tá bom um grande abraço um grande beijo valeu Tino voltando bom dia Maria Tino o Armando colocou que a maioria das pessoas só quer adorar Jesus e não aplicar os seus ensinamentos e a André colocou eu e outras pessoas já notaram a diferença de minhas condutas graças a Deus pois é bom o que a gente pensa é o seguinte quando se fala em imitação imagina assim que a gente olha a vida de um a vida de um empresário alguém que conseguiu alcançar uma posição social financeira de instável pelo esforço que ele fez ele conseguiu lá e conseguiu lá alcançar a posição de gerência de direção e tudo mais aí eu vou dizer assim poxa vida eu vou imitar imitar aquela pessoa porque assim eu vou ser o que ele é só que na verdade eu não considerei o aspecto intelectual a vontade que ele tem os valores o determinismo perseverança eu simplesmente quero ser o que ele é e é aí que a gente se engana porque na verdade a gente se ilude a gente tem que primeiro reconhecer o nosso próprio potencial reconhecer quais são os nossos valores quais são as nossas dificuldades e aí começar a trabalhar em cima dela então na verdade a gente precisa apagar da nossa memória tudo aquilo que as religiões pregaram pra nós até hoje dizendo que você tem que seguir que você tem que ter medo não, para apaga tudo primeiro olha pra você quem é você inicialmente porque a gente fica o tempo todo olhando pra Jesus e fica ainda atrás dele mas eu esqueço de trabalhar em mim mesmo porque sou eu que tenho que fazer esse trabalho porque é aquilo que eu faço que vai me trazer consequência não aquilo que ele faz aquilo que ele faz diz respeito a ele pelo amor pela caridade que ele pode prestar mas as escolhas que eu faço dependem de mim e como é que eu posso fazer escolha responsável você não sei exatamente quem eu sou então a gente precisa primeiro fazer isso e o interessante que a gente percebe que na hoje o trabalho da psicologia e da psicoterapia da terapia na verdade de autoconhecimento trabalha muito isso tá bom você acredita na sua religião mas deixa um pouquinho de lado a sua religião quem é você? aí de repente a pessoa para em frente ao espelho fica olhando estática dizendo assim eu nunca pensei nisso eu nunca pensei dessa forma quem sou eu exatamente? a Denise colocou eu entendo que exemplo é para ser seguido e imitado no sentido de procurarmos a nossa melhora íntima ele não é o caminho a verdade e a vida é essa imitação que a gente tem que olhar o Deise quando se fala sobre você tê-lo como guia ele está te guiando e quando ele te guia ele fala assim olha o caminho é esse o caminho é esse o caminho é esse faça aquilo que você pode fazer não aquilo que eu faço você não é capaz de fazer aquilo que eu faço ainda porque se você fizer isso você está forçando a sua natureza você está ligando o seu aparelhinho que é de 110 volts num aparelho de 5 milhões de volts você vai se queimar porque você não vai suportar as consequências é mais ou menos o que a gente colocava imagina então imagina então só um minutinho pessoal deixa eu bloquear aqui uma pessoa que pela segunda vez ele vem aqui quer me sequestrar da sala deixa eu bloquear pronto porque a gente muitas vezes tenta fazer aquilo que não diz respeito a nossa natureza então eu sei o que eu tenho que fazer ele me trouxe um modelo de conduta e qual é esse modelo? o modelo do amor o modelo da caridade o modelo da generosidade do autoconhecimento da força interior da fé então eu tenho que começar a pegar esses valores e começar a trabalhar dentro de mim aí sim eu vou seguir o modelo que ele me apresentou mas eu não posso ser o que ele é não adianta eu querer imitá-lo porque eu não vou conseguir porque se eu puder imitá-lo eu não vou ter problema dentro de casa não vou ter problema com ninguém não vou ter problema com nada não adianta eu querer imitar a perfeição eu tenho que trabalhar para ser perfeito eu não posso dar um salto daquilo que eu sou para aquilo que eu gostaria de ser eu tenho que começar a partir de agora começar a me transformar para alcançar aquele objetivo para ser o que ele foi eu preciso trilhar um longo caminho de milhares de anos como é que está o som pessoal me dá um ok por favor ok obrigado então na verdade eu tenho que criar um caminho muito longo para poder fazer o que ele fez quando a gente pega dentro do meio espírita a gente tem uma referência muito encantadora que é o modelo de Chico Xavier quem consegue imitar o que ele fez? quem consegue chegar perto de construir o que ele construiu e agir da forma como ele agiu se a gente está falando de Chico Xavier que é difícil imagina Jesus é essa imitação que a gente fala como é que eu posso imitar Chico Xavier chegar e me entregar como ele se entregou de sofrer o que ele sofreu de praticar o que ele praticou a gente quando traz isso para a nossa realidade a gente pensa assim eu não consigo imitar aquele homem como é que eu posso abandonar minha vida abandonar meus interesses abandonar tudo aquilo que me proporciona prazer para viver em função do sofrimento alheio não consigo imitar é impossível fazer isso que ele fez talvez algum dia na minha vida eu alcance aquele patamar mas hoje jamais conseguiria fazer isso imaginemos Jesus que veio das esferas mais elevadas para poder transformar o nosso mundo imitar o que ele fez eu não consigo nem imitar o vizinho não consigo nem imitar alguém da minha família quanto mais alguém dessa envergadura então a gente pega essas pessoas e segue como exemplo já que ele trabalha dessa forma eu vou tentar trabalhar assim também mas dentro dos meus limites essa é a diferença Nando colocou o que eu escuto você mudou ficou chato depois que começou aí no centro espírita que bom né Nando se a mudança foi positiva melhor ainda deixa eu ver aqui Armando colocou pra nós qual religião nos ensina que a mudança começa em nós todos dizem você tem que ser igual a todas elas dizem assim que você tem que ser que na verdade Armando a grande parte das religiões não dizem que você tem que tem que seguir aquele modelo tem que imitar tem que mudar ele simplesmente fala siga e esse seguir significa me afastar de tudo de todos e ficar falando e agindo falando e agindo em função daquele modelo que me apresentou mas na verdade nada de prático acontece tanto é assim que eu ainda não consigo aceitar as diferenças não consigo aceitar as crenças das pessoas não consigo tolerar uma coisa simples eu não consigo tolerar por exemplo que alguém pense de um modo diferente que eu não consigo tolerar que alguém torça pra um time de futebol pode ser uma coisa banal uma coisa boba ah mas é só uma brincadeira não é uma brincadeira é sério tanto é sério que tem pessoas que matam e morrem por isso na rua talvez eu não faça isso mas se alguém começar a ser chato por causa de futebol eu vou começar a me afastar dessa pessoa e os sentimentos que eu alimento como é que eles ficam por isso então quando nós falamos em modelo e guia não significa imitação significa referência pra que eu possa agir tentar agir do modo como ele agiu em algumas situações porque as situações que ele vivenciou eu nunca vou conseguir passar na minha vida jamais eu vou conseguir enfrentar um governo pra trazer uma proposta filosófica diferente daquela que tem eu nunca vou conseguir enfrentar religiosos do mais alto escalão pra dizer que eles estão errados eu não tenho essa competência eu não tenho essa essa capacidade ainda então na verdade são pequenas mudanças no cotidiano no nosso dia a dia e aí então quando a gente põe o pé no chão e começa a dizer assim peraí eu estou aqui embaixo e eu tenho muita coisa pra subir ainda mas eu vou subir aí eu olho naquela direção e começo a trabalhar em função disso aí sim a gente coloca quem me segue esse de fato é um seguidor porque os passos que ele está dando não é os passos em cima dos passos do mestre porque não adianta eu querer pisar onde ele pisou porque só ele sabe onde ele está pisando e onde ele pisa ele sabe quais são as consequências agora a direção que ele está seguindo é essa direção que eu quero aí eu tenho a minha personalidade própria não a personalidade dele porque fazer o que ele faz de uma hora pra outra a minha máscara cai e aí eu vou mostrar quem de fato eu sou basta alguém da minha família me dar uma cutucada que eu vou mandar ele catar coquinho Jesus não fazia isso imagina por exemplo o Chico Xavier mandando o irmão dele catar coquinho ó vai catar coquinho que eu vou fazer caridade ali nós fazemos isso o tempo todo no trabalho no trânsito imagina Jesus numa fila de banco no dia 10 e vem alguém furar a fila na frente dele o que ele faria agora pergunta o que eu faria certamente eu faria um escândalo eu estou aqui esperando não sei quanto tempo você vem furar a fila não, não, não gera aquele tumulto todo e ainda acho que tenho razão posso ter razão mas o modo como eu estou agindo está perturbando o ambiente e daí a gente percebe em situações do dia a dia como as coisas são diferentes então não imitemos mas sigamos o modelo sigamos o exemplo dentro da nossa capacidade então primeiro nós precisamos reconhecer quem somos nós o que nós fazemos quais são as nossas dificuldades o que eu preciso trabalhar de fato como eu posso trabalhar isso tudo então é um passo extremamente extremamente um caminho extremamente longo a ser feito ainda deixa eu ver aqui o Duda colocou religião foi só o nome que deram na minha opinião porque minha fé é o caminho a seguir trazer para dentro de mim o modelo de Cristo seus ensinamentos cada um constrói dentro de si mesmo suas próprias crenças o Acerfal colocou não se pode exigir de outro em aquilo que ainda não conseguimos fazer nem tampouco aquilo que já podemos praticar cada um no seu tempo sem dúvida nenhuma Armando colocou isso se torna um chato como falou o amigo pois é naquela situação que a gente conversou o Nando colocou poucos disseram que eu fiquei mais sereno mais calmo ponderante é tal inversão de valores é a tendência do nosso mundo hoje todo mundo tem que ser igual quando você não segue não importa se você é bom está melhor ou pior não importa que você está diferente e é essa diferença que incomoda o Eduardo colocou intolerância religiosa entre os espíritas é inadmissível como falamos a respeito se não o fazemos é o que nós chegamos a comentar um pouco o Eduardo ontem falando do livro dos médiuns a gente já encerrou o trabalho pessoal do livro dos médiuns que fala sobre os espíritas imperfeitos que vive exteriormente tudo aquilo que o ensinamento prega e muitas vezes se torna exaltado se torna intolerante porque não entendeu ainda o propósito dessa filosofia ela não serve para eu poder ficar cobrando das pessoas aquilo que elas fazem ou deixam de fazer ela serve para mim para que eu possa fazer aquilo que para mim é importante eu quero mudar eu quero ser diferente eu quero eu não quero mais fazer aquilo que eu faço que constrange as pessoas aquilo que me constrange que machuca as pessoas eu não quero então na verdade quando eu falo eu não quero sou eu que faço as escolhas e aí então eu tenho que começar a trabalhar em função daquilo que eu tenho mas eu não posso exigir de vocês que ajam como eu estou agindo assim como eu não posso tentar imitar aquilo que vocês fazem e vocês não podem me cobrar aquilo que vocês fazem você tem que fazer aquilo que eu faço peraí não posso fazer isso eu não tenho a experiência que você tem eu não tenho como te copiar você tem ali uma estrada muito diferente da minha então você teve coragem para algumas coisas teve medo de outras coisas que para mim são diferentes então eu primeiro me reconheço quem eu sou de fato e o que eu quero para a minha vida aí eu começo a fazer a coisa diferente né o primeiro teste né Tino é a paciência dentro de casa mas na verdade quando se fala em paciência ela se torna muito mais muito mais testada dentro da intimidade da vida das pessoas mas paciência é paciência em qualquer lugar é aqui, é lá fora e tudo mais mas naquele ambiente onde ela é mais provocada é que as coisas se tornam mais difíceis né deixa eu ver aqui o Armando colocou mas ele não expulsou os vendedores do templo a gente lembra que são interpretações né Armando porque existe uma diferença entre você ser 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 digamos assim usar palavras que sejam escutadas palavras que sejam compreendidas do que imaginar um desequilíbrio alguém desequilibrado chutando e quebrando coisa né cada um coloca uma interpretação eu sou muito resistente a isso então você tem formas de falar com algumas pessoas que às vezes você precisa ser duro você precisa ser mostrar autoridade mostrar realmente o que aconteceu né e não assim ele censurou não surtou né porque dá a impressão que foi um surto que teve ali né saiu gritando xingando a casa do meu pai todo mundo parou e ficou olhando pra ele assustado que é isso quem é esse cara não foi assim que a coisa aconteceu né então certamente ele chamou atenção reempreendeu repreendeu dentro da necessidade mas com muito equilíbrio e com muita sabedoria então é isso que é importante pra nós então meus amigos pra gente poder fechar aqui o nosso trabalho quando a gente fala sobre sermos seguidores de Jesus dentro desse caminho que nós escolhemos é exatamente isso que a gente faz fazer um balanço da fé como é colocado pra nós aqui nesse texto quando fizer expôs o costumeiro balanço de sua fé repara com honestidade imparcial se estás falando apenas do Cristo ou se procuras seguir os passos num caminho comum então não preciso usar rótulos não preciso dar carteirada não preciso ficar me exibindo com o conhecimento que eu tenho porque se eu pegar esse conhecimento e começar a mostrar pra vocês que eu sou o cara já caiu por terra tudo aquilo que eu estava fazendo porque já mostra que eu estou muito mais orgulhoso do que mostrando humildade se eu estou fazendo um trabalho no centro espírita se eu estou agindo no meu cotidiano as pessoas se tiverem que me observar vão observar por aquilo que eu estou fazendo naquele momento não pela aparência exterior que eu estou demonstrando infelizmente essa parte do orgulho é a parte mais dolorosa da nossa personalidade porque é ela que faz com que a gente seja agressivo com que a gente seja diferencie as pessoas se coloque acima do mundo que o mundo gire em torno de nós e na verdade não é nós fazemos parte de um mundo que nós ajudamos a circular a movimentar e teve um filme só pra gente fechar teve um filme que saiu agora bem interessante que mostra a história de um garoto a invenção de Hugo alguma coisa esqueci e tem uma passagem interessante que ele diz assim ele aprendeu a mexer com relógios desde quando era criança consertar relógios isso Hugo Carre desde que ele era cabre cabre desde que ele era pequenininho então ele começava a mexer com relógio e tal aí ele dizia assim pra uma amiga dele quando ele olhava assim em Paris do alto da torre do relógio ele via assim a torre e feia lá embaixo e aí ele olhava assim pra cidade e dizia assim eu sempre olhei pra essa cidade como se fosse um grande relógio uma grande engrenagem e cada um de nós é uma peça dessa engrenagem e quando um produto vem pronto ele não traz pré-peças sobressalentes se você compra um relógio você não tem um saquinho de pecinhas que possam ser substituídas quando você compra um televisor não vem ali peças sobressalentes ela vem pronta então significa que todas as peças que se encontram dentro daquele televisor tem uma função específica todas as peças do seu computador não vem um saquinho de transistores e resistores extras de processadores extras seu computador vem pronto é você ligar fazer ele funcionar se você abrir e tirar qualquer pecinha lá alguma coisa vai deixar de funcionar então ele dizia assim que eu vejo o mundo exatamente dessa forma todos nós todos nós temos um papel importante no mundo não tem ninguém sobrando aqui porque pelo fato da gente conviver com outras pessoas aquilo que nós fazemos interfere na vida do outro de positivo e de negativo estarmos aqui hoje para nós é uma grande lição é uma grande escola em que nós temos ali o nosso contributo e quanto mais nós nos esforçarmos para dar esse contributo de um modo positivo muito melhor será para nós porque classificará porque mostrará exatamente o nosso crescimento pessoal então meus amigos quem me segue seguindo aqui para nós a frase inicial desse nosso texto e outra vez lhes falou Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida então sigamos Jesus com essa certeza com essa convicção do que nós somos do que estamos fazendo aqui do amparo que nós recebemos para evitar que nos momentos de dificuldade nós caiamos em desespero porque dentro de nós nós não vamos capazes de construir a solidez daquela fortaleza que é necessária para o nosso crescimento se nós tivermos aquele vazio interior no que diz respeito a essa relação com Deus a essa relação com Jesus qualquer tropeço que a gente tiver a gente vai cair e vai se machucar se eu tiver preenchido esse espaço com essa certeza eu caio levanto e continuo dizendo caí dessa vez mas estou em pé de novo e a gente lembra sempre que apesar das dificuldades que a gente enfrenta o mundo continua girando e se nós pararmos enquanto o mundo gira uma série de responsabilidades e compromissos deixarão de ser feitas porque simplesmente a gente parou e dizendo eu estou sofrendo eu não posso fazer o mundo continua girando as pessoas continuam crescendo e vivendo então precisamos dessa fortaleza interior para seguirmos o nosso caminho meus amigos fechando por aqui então vou passar para a nossa amiga Mazé que vai fazer aqui o nosso encerramento lembrando que na próxima terça-feira nós teremos o nosso tema livre e se por acaso alguma coisa que vocês colocaram aí precisa de maior de maior debate de melhor esclarecimento vocês coloquem por favor para a gente não deixar nada pendente não sei se exatamente as palavras que eu usei foram claras então de repente ali surgiu algum equívoco então por favor se tiver alguma coisa que ficou pendente tornem que nada a gente e